A pedidos da população, o Centro Integrado de Especialidades Médicas, o CIEM, vem retomando gradativamente as consultas e exames especializados. Por um bom tempo, devido à pandemia da Covid-19, o espaço atendia somente casos de síndromes gripais. Essa decisão veio a partir do fato da população mais carente estar desassistida dessas consultas especializadas. E foi visto que as pessoas adoecem de outras patologias. Então, a gente fez um estudo, sentou e viu que era a hora de voltar a esses atendimentos. Inicialmente, foram retomadas três especialidades e dois tipos de exames. O prédio do CIEM foi dividido em dois setores para evitar que os pacientes com suspeita de Covid-19 tenham contato com as demais pessoas. A gente retomou as consultas especializadas nas áreas de cardiologia, ortopedia, cirurgia geral, com a realização de pequenas cirurgias. E de exames de eletrocardiograma e foi implantado o exame de endoscopia digestiva. Foram realizadas ainda algumas adaptações no prédio para retornar com os demais serviços de saúde. Casos de Covid-19 continuarão sendo atendidos só porque vai haver uma separação, quer dizer, está havendo uma separação desses dois ambientes. Existe um funcionário que fica na parte externa do CIEM que orienta que as consultas especializadas, as pessoas devem entrar pela lateral do prédio. E dentro do prédio existe uma barreira onde há a divisão dos dois espaços. E também as nossas equipes de funcionários são distintas. A da área Covid, os funcionários da área Covid são específicos da área Covid e os funcionários da parte das especialidades são funcionários distintos. E também as nossas equipes de funcionários da área Covid e os funcionários da área Covid-19.